Que estacionar em Araranguá não é fácil, não é mais novidade. Para resolver esse problema, alguns passos a mais estão sendo dados para a implantação do estacionamento rotativo ainda este ano. Preocupados com isso, mais discussões estão sendo feitas ao entorno do projeto. De acordo com o presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, os aspectos legais devem ser o foco das discussões nos próximos dias. Para isso, advogados das entidades envolvidas devem analisar o projeto mais a fundo, para fazer tudo dentro da legalidade. E a questão da viabilidade, da inconstitucionalidade dele também é muito importante. Por isso nós nos reunimos, conversamos, ouvimos todas as pessoas que estão interessadas, as entidades, e realmente há algumas dúvidas, há alguns questionamentos. A intenção é aprovar o projeto sem maiores transtornos, evitando assim possíveis problemas. Pobemos da necessidade, mas nós não podemos votar um projeto que é inconstitucional. Precisamos ter a garantia, tanto da questão legal do município, para o poder executivo também, para as entidades, também com o Tribunal de Contas, ter algum parecer, porque é um projeto novo, é uma novidade. Não temos aqui na nossa região algum município que exerça essa atividade. A Banca de Advogados deve se reunir na sexta-feira pela manhã. Um parecer do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público sobre a constitucionalidade do projeto também deve ser feito. Com a discussão e com o aprimoramento de ideias sobre o estacionamento rotativo, a intenção é de fato resolver o problema em Araranguá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto